E agora vamos falar de esporte. No último sábado, o Ginásio do SESI recebeu o octógono do Nauas Combat. A quinta edição do evento de MMA, realizado pela primeira vez em Rio Branco, não superou a expectativa da organização, mas quem foi acompanhou uma sequência de embates empolgantes. Quem foi assistir a quinta edição do Nauas Combat não se frustrou. Foram sete lutas com os melhores atletas acrianos, que treinaram duro para apresentar um show de artes marciais mistas. Muita gente foi para torcer. Outros estavam no ginásio para conferir o resultado do treino dos lutadores. Uma das melhores lutas que os acrianos não façam vergonha à população toda. Vim torcer pelo meu amigo, né? Espero que ele ganhe. Quem é seu amigo? É o Anderson Silva e o Adriano. O público foi surpreendido de várias formas. Durante o intervalo de uma das lutas, teve até pedido de casamento. Um dos lutadores do evento tomou coragem e se declarou e ganhou o sim da namorada. Teve susto também. Um dos estreantes no MMA, Francenildo Lima, foi surpreendido por um soco e apagou. E o Now as Combat tem o seu Anderson Silva. Nós vamos chegar aqui no vestiário, onde ele está se preparando junto com outros atletas aqui. Enfim, o pessoal da academia. Ele está aqui com a gente, aqui de Rio Branco. O Anderson Silva. Tem muita brincadeira a respeito do seu nome, Anderson? É bastante, né? Porque é o nome de um grande campeão. Muitas pessoas me perguntam se é o nome que eu usei para o MMA, mas na verdade é o meu nome mesmo. Anderson Silva mesmo. Tá certo. E uma curiosidade em relação à luta do Anderson Silva aqui de Rio Branco. É que ele vai competir com uma pessoa que tem o dobro da idade dele. Ele tem 23 anos de idade e a pessoa... O oponente tem 43. Isso é uma vantagem, desvantagem? Como que você encara essa luta de hoje? É... Ele tem a vantagem da experiência, né? E eu tenho a vantagem da idade, porque por eu ser um rapaz mais novo, então... A minha experiência é no cansaço, né? Ele pode cansar mais rápido do que eu, que eu sou um atleta mais novo. Mas eu foquei trabalhando duro para isso, então... Estou bem preparado para lutar com ele. Apesar do peso do nome, o Spider afriano não conseguiu superar Vanusley Farias, que venceu por decisão unânime dos jurados. Uma das lutas mais esperadas foi entre Amanda Barbosa e Miriam Souza. As jovens mostraram que as mulheres são mais resistentes do que se pensa e encararam três rounds até a decisão dos jurados. Nos vestiários, Miriam, que é estreante no MMA profissional, falou da expectativa após vários anos de treino. Para mim é uma ótima oportunidade eu estar aqui. Agradeço o Márcio por ter me colocado nesse evento. Portanto, sendo o primeiro que eu vou lutar. Eu estou muito feliz em participar do Nahuas Combat. Amanda já participou de uma edição do Nahuas Combat. A experiência, mesmo pouca, segundo ela, poderia fazer a diferença na hora da luta. Eu acredito que sim, até porque eu venho treinado muito, treinando três, quatro horas por dia e espero fazer uma boa luta. Amanda foi para cima e conseguiu cansar mais a adversária que ficou na defensiva. Mesmo assim, Miriam não foi vencida pela exaustão e segurou os golpes até o minuto final. E por decisão unânime dos jurados, a vitória foi de Amanda Barbosa. Todo atleta, quando vai lutar, fica bem nervoso. Quando a gente sobe e quando começa a luta, é que melhora. Então, é tudo questão de preparo e trabalhar psicológico. A luta principal da noite foi entre Victor Romero e Cleisimar Araújo. A comissão organizadora teve dificuldade em encontrar um desafiante para Victor e Cleisimar encarou a responsabilidade. Victor Romero, que está há quatro anos no MMA e se mantém invicto, não gostou da comparação com Golias. Para começar, Golias não era servo de Deus. Eu sou servo de Deus e se ele é Davi, eu vou ser também um servo de Deus e venço melhor. No octógono, Victor mostrou porque se mantém imbatível. A luta não durou muito tempo. Ainda no primeiro round, o juiz teve que interromper e Victor venceu por nocaute técnico. Victor comemorou a vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. Victor comemorou a vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A vitória que, segundo ele, teve gosto especial, já que lutou no Acre. A noite de sábado também marcou a estreia do Nahuas Combat em Rio Branco. As quatro edições anteriores foram promovidas em Cruzeiro do Sul, com grande participação do público do Juruá. A experiência na capital não superou a expectativa da organização, que aguardava casa cheia, ou seja, cerca de 3 mil pessoas. Contudo, a sexta edição já tem data marcada para acontecer. Com a benção de Deus, em dezembro faremos o Nahuas Combat 6 e com certeza vai ser sucesso também, como essa edição já está sendo. Legenda Adriana Zanotto